Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegamos aqui nesse sábado sobrevivendo essa paralisação do futebol e vamos falar sobre o time titular do Atlético, né? Porque mesmo com 15 dias aí, ou pelo menos 10 dias de treino, mais 4 dias que o grupo vai ter de folga a gente vai discutindo, a gente vai tentando botar todos os assuntos do Atlético em dia e acho que essa questão do time titular é muito importante. Ainda mais numa posição que tem um protagonismo tão grande no esquema do técnico Cuca, né? O técnico Cuca, ele tem ali os seus pontas como protagonistas, assim. Eu, quando começou a temporada, eu nem acreditava que o Atlético jogaria com pontas porque acabava sendo o grande problema do time desde a temporada passada, né? Um coelho indo melhor como ala do que como ponta, o Canobio jogando melhor por dentro do que jogando melhor por fora, então parecia que o Atlético ia se moldar para ser um time jogando numa espécie de 4-4-2, com dois volantes, dois meias, dois atacantes, mas desde a chegada do Cuca, eu não vou nem falar desde a chegada do Cuca, mas desde algum momento ali, acho que foi no jogo contra o Raizuliano em casa, cara, que ele bota dois pontas bem abertos, bota o Canobio por dentro e fica assim desde então, né? Sempre o Atlético jogando com dois pontas e ativando muito esses dois pontas, né? Esses dois pontas do time do Atlético são peças muito participativas, esses dois pontos, esses dois pontas do time do Atlético são peças sempre muito acionadas, então não são só peças ali do esquema, são peças que impactam diretamente na forma do Atlético jogar, são peças que impactam diretamente na maneira do Atlético atacar. Só que o técnico Cuca já tentou várias combinações, Coelho de Julimar, Canobio e Coelho de Julimar, agora chegou o Nicão, existe expectativa para que outros jogadores, eles acabem chegando na janela de meio do ano, mas até lá fica a discussão. Vamos tirar o Julimar da briga, hoje não tem como colocar o Romeu Benítez na briga, especular o Romeu Benítez como titular do Atlético hoje é mentir para o torcedor, então acabam ficando ali resumido a três possibilidades os dois pontos titulares do Atlético, Nicão, Canobio e Thomas Coelho. Para você, qual é a dupla ideal de pontas do Atlético? Qual vocês escalariam pelo lado direito? Qual vocês escalariam pelo lado esquerdo? Vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal e sempre lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, que agora está de casa nova, agora está de cara nova, espero que vocês estejam gostando do estúdio novo, estúdio, né? Não deixei de ser, né? A gente vai botar algumas coisinhas aqui novas aqui para dar uma iluminada melhor, enfim, mas a gente está reconstruindo nossa casa, podemos dizer assim. Vamos lá, vamos trocar uma ideia, cara, porque eu acho que a gente precisa entender primeiro o que o técnico Kuka quer com os pontas para a gente entender qual se encaixa melhor. Eu acho que o primeiro ponto para entender o que o Kuka quer com os pontas é entendendo a dinâmica ofensiva do Atlético, que é basicamente, você tem Eric Fernandinho, Bruno Zappelli, dois pontas e um centroavante. É importante a gente entender que esse centroavante se movimenta muito, em muitos momentos abre espaço para quem vem de trás, então em muitos momentos a gente tem que ter o ponta pisando na área, esse ponto é muito importante para um jogo de transição muito forte, então para atacar costas de lateral, para atacar corredor, e esse ponto é muito importante também em muitos momentos para dobrar com o lateral, porque você tem um lateral na ultrapassagem e o ponta vem para o corredor interno. Então, por exemplo, Thiago, dá para dizer que o Nicão é titular absoluto do Atlético? Cara, até dá, porque eu acho que o Nicão, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, mostrou um compromisso tático muito importante para, por exemplo, vir marcar o Piqueires até o fundo. Então, o Nicão, no pior ponto dele, ele mostrou que ele está comprometido o suficiente. Atacando, ele pode ser tanto esse ponta que recebe aberto e traz o jogo para dentro, buscando fundo ele vai menos, mas o Nicão tem algo que é interessante para atacar a profundidade, que é o segurar a bola e esperar o Godoy ultrapassar, segurar a bola e esperar o Godoy ultrapassar, que os outros pontos não têm. Então, acho que o Nicão ocupa uma faixa central muito bem, potencializa o Léo Godoy pelo lado, e aparentemente, defensivamente, ele está num cenário muito mais dedicado, muito mais propício para fazer a diferença ali e não deixar o Atlético exposto. Então, acho que o Nicão, ele tem tudo para ser titular no Atlético, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Acho que dá mais capacidade de diálogo, muita qualidade no passe, muita qualidade para segurar essa bola. Então, para mim, o Nicão, ele é uma peça, cara, que hoje, todas as dúvidas que eu tinha em relação ao Nicão render ou não render, elas foram pelo espaço e até pensando no ponta que o Atlético vai contratar. Eu tenho minhas dúvidas se o ponta vai chegar e vai ter um impacto tão imediato com o Nicão. Porque existe aquele velho aspecto, né? O Nicão está muito em casa, gente. O Nicão está muito, 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 muito em casa. Então, assim, não tem como pensar diferente, sabe? Aí você tem do outro lado, né? Já que você tem o Nicão como uma peça importante de um lado, você tem do outro lado. E eu não vou ficar criando suspense entre Coelho e Canobi, não. O Canobi é meu titular. O Canobi não é só meu titular, como é um protagonista desse time. E, Thiago, o Canobi não vai tão bem no fundo. O Canobi vem jogando melhor por dentro. Não tem problema. Eu também botaria o Canobi mais por dentro. Então, assim, eu, de alguma maneira, tentaria botar o máximo de jogadores do Atlético por dentro, construir por dentro, se encontrar. Acho que o Canobi tem profundidade. Acho que o Canobi tem arranque. Acho que o Canobi pode atacar as costas do lateral. E, ao mesmo tempo, pode atacar os corredores centrais, que eu acho que o Canobi faz muito bem. Fica mais perto do gol. Fica mais perto de dar assistência. Fica mais perto de finalizar. E você tem ali, para dar um suporte para eles, Godó Esquivel pelos lados. Que eu estou batendo na tecla a temporada inteira. Os verdadeiros pontos do Atlético são os laterais. Ou, pelo menos, deveriam ser os laterais. Acho que o Esquivel já vem fazendo esse papel de ponta esquerda muito bem. Porque, em muitos momentos, o Canobi por dentro, o Esquivel ataca. Quando o Canobi recebe muito por dentro, o Esquivel também dá o apoio. O Esquivel é uma presença muito forte nesse campo ofensivo do Atlético. Então, acho que a dinâmica ali pelo lado esquerdo, com o Agostinho Canobi, que tem esse pé para puxar para dentro, e abrir o corredor com o Esquivel, faz muito sentido. E o Nicão tem a mesma dinâmica do outro lado. Que é puxar para dentro, abrir o corredor para o Leonardo Godói. Quem acabaria um pouco mais impactado nesse cenário é o Zapeli, que não pisaria tanto na área, mas estaria também numa zona muito confortável, mais próxima do Fernandinho, onde ele pudesse criar o jogo. Então, ah, Thiago, para você, Canobi, Nicão e o Cuejo? O Cuejo, para mim, é um ótimo reserva. E eu estou batendo nessa tecla a temporada inteira. Para mim, o Cuejo é um, assim, um reserva que, cara, pode ajudar e ajudar muito ao longo da temporada como um todo. O Cuejo pode ajudar e impactar de verdade na temporada como um todo. Porque é um jogador que eu acho que tem uma dinâmica de um contra um, vai para cima mesmo, muito corajoso para criar a jogada. Acho que quando você tem um Cuejo entrando no segundo tempo, você tem uma peça para deixar o jogo muito vivo, sabe? Ainda mais contra defesas mais cansadas. Então, o quarteto ofensivo do Atlético hoje, para mim, é Zapeli, Nicão, Canobi e Pablo. Aí você tem no segundo tempo o Christian, você tem no segundo tempo o Fernando, você tem no segundo tempo o Cuejo, você tem no segundo tempo o Mastriani, você tem no segundo tempo o Madson, você tem no segundo tempo bastante gente ali para te dar um suporte ofensivo. Lembrando, o Atlético ainda vai trazer jogadores na janela de meio do ano, o que vai dar ainda mais um bust ali, podemos dizer, no elenco do Furacão. Então, assim, é o que eu quero trazer para vocês. Nessa disputa, para mim, não tem nem muita disputa. Acho que cada um já tem o seu lugar bem demarcadinho ali. O grande ponto agora é fazer essas peças tenderem nessas posições. Mas acho que o jogo contra o Palmeiras já é um indício. A gente não teve o Canobi como titular, mas teve o Canobi entrando muito bem, teve o Cuejo. Mas se o Cuejo for um reserva útil, eu acho que o próprio Cuejo já fica muito feliz. Valeu, pessoal? Quero saber a opinião de vocês. Deixo aqui quais são os pontos titulares do Atlético para vocês. Valeu? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.